Olá, olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da websérie Primeira Obra. Eu sou o Marcelo Akira e sou o seu mentor. Você, família, está reunido assistindo esses vídeos em família. E se você está assistindo sozinho, eu te convido a reunir, reúne geral. Por quê? Porque cada pessoa vai ter uma percepção diferente sobre esses vídeos. E juntos, eu do lado de cá, você aí com filho, cachorro, papagaio, esposa, todo mundo junto, pode ter percepções diferentes e cada um vai discutindo. Então, uma dica. Obviamente eu deveria ter dado essa dica lá no começo, mas ainda há tempo. Ao final de cada vídeo, respira. Não queira já partir para o próximo. Dá uma analisada, se possível e se necessário, assista novamente. Assista novamente o vídeo em velocidade 1.25, velocidade 1.5, 2. Eu falo até devagar, então dá para ouvir bem a minha voz em velocidade 2x. O próprio YouTube aqui tem uma engrenagenzinha em algum local aqui que você consegue acelerar a velocidade desse vídeo. Mas, converse com a sua família ao final de cada vídeo. Discutam o que você achava disso. Você entendeu o que você achou do que o Marcelo falou quando ele disse lá que na parte elétrica eu posso colocar uma torneira elétrica ou quando cai a chave. Já aconteceu isso com você? Não, comigo já. Entra nessas discussões que você vai perceber que a experiência que você está tendo em participar dessa websérie e acredite, você está participando disso, tá? Não é uma coisa monótona em que eu estou aqui falando por uma câmera. Não, eu estou aí com você, na tua casa, organizando o seu próximo sonho. Tá bom? Espero que você entenda isso e acredite nisso. E agora nós vamos falar sobre as questões hidráulicas da nossa casa. As questões hidráulicas vão muito além do que... Qual é o cano? Qual é o tubo que eu compro? É um tubo soldável ou é um tubo de esgoto? É um tubo pressurizado ou é um tubo sem pressão, que ele não pode passar pressão? Eu colo ou eu coloco um anel de vedação? Esquece isso, são questões técnicas. Deixa isso para a construtora, deixa isso para o projetista. Aqui a nossa relação é entender a importância do hidráulico e do elétrico. Opa, o elétrico já foi, né? A importância das questões hidráulicas. Então, dentro do ambiente hidráulico, vamos tratar hidráulico e sanitário e águas pluviais. Todas as questões de água. Eu posso ter água fria, que é o comum. As casas têm água fria. E não é uma água fria de geladeira, é água natural. Aquilo que você abre a torneira, sai a água. Eu posso ter água quente. Hum, tem como aquecer a água. Ah, Marcelo, mas o chuveiro já aquece? Sim, é o aquecimento elétrico esse. Ah, mas a torneira elétrica já aquece a água? Sim, é a torneira elétrica. Ah, mas eu também posso comprar um aparelhinho que eu coloco embaixo lá do meu armário, seja da cozinha, seja do meu lavatório, do banheiro, que ele também funciona como uma resistência de chuveiro e ele aquece a água da pia. Sim, esses são os aquecimentos elétricos. Mas eu posso ter um aquecimento a gás, por exemplo. Eu posso ter um aquecimento solar. Depois a gente fala sobre isso, tá bom? E eu nem falei ainda na energia fotovoltaica, a gente já chega lá. Sobre as questões de água fria, água quente, eu tenho as questões de esgoto e água da chuva, água pluvial. Então, olha que situação. Teve uma determinada situação em que era uma segunda-feira bem cedo, talvez seis e pouquinho da manhã, eu recebo um telefonema ou uma mensagem, não lembro, de uma família que me liga, na verdade me mandaram uma foto e um pequeno vídeo, desesperados que a água da chuva tinha entrado para dentro da casa. Eles estavam viajando e quando eles chegaram de viagem, no domingo à noite, eles se depararam com a casa alagada. O que aconteceu? Os tubos de captação da água da chuva não foram bem dimensionados ou foram ignorados em uma determinada escala. Choveu demais naquele momento e... Já sabe, né? Foi subindo a água da grama, subiu para a calçada, que subiu para a lavanderia, que subiu para a porta da cozinha, entrou na cozinha e entrou nos quartos, que o piso era laminado. Laminado é um sistema de assoalho, depois eu explico melhor, que não pode molhar. É madeira, madeira laminada, madeira prensada. Molhou, estufa. Então, eu não posso ignorar a água da chuva. A água da chuva eu preciso captar ela do terreno e mandar ela lá para a rua, ou criar drenos no terreno de tal forma que essa água percole. E é outro motivo de que eu não posso ter cimento, ter piso, cerâmica, porcelanato no terreno inteiro. Porque se chove muito, para onde vai essa água? Vai para a galeria de águas pluviais da rua. Aí começa a ter aquele monte de enchente que você vê nas jornais, ou até mesmo na sua casa já deve ter entrado um pouquinho de água. Cuidado com as questões de água da chuva. É de extrema importância. É de extrema importância. Eu não posso ignorar isso. Então, como que eu faço? Eu preciso saber qual é a quantidade de chuva que chove na tua cidade. Qual foi o pico de volume de água que teve? Aí eu calculo, bonitinho, vejo qual é o volume de água que eu preciso escoar, e eu dimensiono os meus tubos. Situações de esgoto. Teve uma determinada vez, a família do meu pai tem um predinho lá com quatro salas comerciais e quatro apartamentos de aluguel da família. E teve uma vez que era uma farmácia que estava alugada, e começaram a ver uma escurecer um forro de PVC dessa farmácia. Aí eu achei muito estranho, só que ele começou a cheirar mal. Enquanto estava só escurecendo, ninguém falou nada, mas quando começou a cheirar mal... Você já sabe, né? A gente chegou lá, tirou aquele forro e já viu que na parte de cima tem um apartamento. Então o esgoto, a tubulação de esgoto, ela fez um embarrigamento. Ou seja, começou a pesar e fez assim a tubulação. E aqui começou a segurar o esgoto. O esgoto que vinha de cá não ia. Ele ficava e começou a pesar, 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 pesar e começou a pingar. Teve um pequeno trinco no tubo e ficou pingando. Adivinha o que aconteceu? Tivemos que remover aquele tubo. E aquele tubo estava cheio de tudo aquilo que você quiser imaginar. Então, cheiro, bagunça... Detalhe, era dentro de uma farmácia. Mas poderia ser dentro da sua casa. Poderia ser na sua casa esse problema com esgoto. Sabe quando você está lavando louça e simplesmente a água começa a subir? Na pia? É por questões ou de mal uso. Você pode jogar macarrão, feijão... Então, é um mau cuidado. Frita lá uma batatinha, sobra aquele óleo, derruba, despeja na pia da cozinha. É mau uso isso, tá? Então, não use dessa forma. Tenha uma consciência do uso do esgoto. De como que você despeja os alimentos dentro da pia. Mas pode ser por uma falha de dimensionamento. Uma falha de uso de conexões erradas ali. Então, falei de um problema de água da chuva, um problema de esgoto. Outra situação de esgoto. Sabe quando você está lá lavando roupa e em determinado momento lá começa a jogar fora a água da máquina de lavar roupa. Num processo natural da lavagem. Aí tem um ralo no chão da lavanderia e simplesmente começa a borbulhar espuma. Fala, mas que negócio é esse? Como assim? Então, são erros de esgoto. Erros de dimensionamento de esgoto. A gente precisa pensar nos projetos de tal forma que esses problemas não influenciem o nosso dia a dia. Pensa você. Por um acaso acordou lá às 6 horas da manhã e tinha que lavar roupa porque os meninos precisam ir para a escola. E você estava naquela loucura e tendo que trabalhar. Coloca rápido uma roupa para lavar, uma lavagem rápida. E na hora de sair, começa a alagar a tua lavanderia. Isso é interferir no fluxo de vida. Os nossos projetos, eles vêm para facilitar o fluxo de vida. E não atrapalhar a tua rotina. Isso tem que estar muito claro para você. A importância de se ter um projeto. Falando de água fria, sabe quando você quer tomar um banho? Aí não sai água. Ou sai só um pouquinho. Aí fica tão quente que sai tão pouquinho água ali, que esquenta demais e você não consegue nem entrar debaixo da água. Está saindo pouca água. Isso a gente chama de falta de pressão de água. Ou a caixa d'água está muito baixa, ou tem algum erro no dimensionamento ali da tubulação. E você quer tomar um banho rápido e não sai água. Você mulher, vai lá, ensaboa todo o teu cabelo, coloca lá os seus cremes e você quer que... Acabando 20 segundos. Ah, segue o jogo. E você quer que enxagoe. E não vai enxaguar porque sai pouca água. E eu vou ter que encerrar esse vídeo agora porque eu não quero que ele fique longo. Você já entendeu a importância de se ter um projeto elétrico. Hidráulico.